E hoje saiu uma previsão feita nos Estados Unidos pelo Instituto de Métrica da Universidade de Washington que aplica o modelo que é utilizado pelo governo americano para fazer a previsão de casos da COVID e a previsão que eles fizeram hoje é de que até agosto nós teremos aproximadamente 125 mil mortes. A previsão anterior feita em maio é de que chegaríamos a 88 mil mortes e ontem, diante do crescimento vertiginoso do quadro no Brasil a avaliação que eles fazem é essa de que nós vamos realmente ter um quadro dantesco daqui para frente já somos, segundo a OMS, o novo epicentro dessa pandemia e a serem verdadeiras essas avaliações do IHME o pico de mortes deve acontecer no dia 13 de julho quando nós teremos aproximadamente 1.526 mortes ao longo desses dias que beiram o 13 de julho. E aí